Ainda porra, beat do Mahagy, MGCDD, entendeu? Muita fia, porra, bacia, rock danja, sobe o gráfico Tô fumando gelo, num cálculo de cara Eu juro que eu não ligo pros olhares que me julgam Fale de dinheiro, mas sem perder a postura Antes do dinheiro, ganhei respeito das ruas Um tempo atrás ainda tava quebrado Um tempo atrás ainda tava na merda Nesse tempo ninguém do meu lado Hoje em dia são vários que ferram É que meus pânios ainda tão na esquina É que dinheiro levanta autoestima Vaidade tá sempre envolvida Barril, deixa o corte na risca Oi, oi, reflexo de bolinha Oi, oi, vou fuder essa bandida Qual foi? Solta minha camisa Sabou no meu pente de tripa Eu não bergulho e isso deixa travado Preciso manter a atividade Tenho inimigos que eu nem conheço São vários mandados que tá na maldade Tô portando louro, são só adereços Jogo de ronda envolve malandragem Quem tá sem fé vai perder o dinheiro Os perde a vida por falar demais Eu fudo ela, deixo ela sem jeito Não vai me esquecer nunca mais A noite é guerra, dia é tiroteio Quem vem de onde eu vem, valores a paz Malandro que é malandro nunca vai deixar na reta Malandro que é malandro sabe as regras da favela O mano quer cria, vai morrer e matar por ela Puma é nossa, a gasta 100% atrás das notas Fazer dinheiro, virou seu ofício Só que agora tudo tá mais fácil Pega essa grana, guarda no sigilo Não deixa o inimigo vigiar seus passos Na rua me mantenho frio Preparado pra diversidade Eu carrego esse pente estendido Me deixa tranquilo e garante minha paz Tivei sete na minha vestimenta A miri descombinando com a fossa Me avadia tipo investimento Põe silicone, me pede a povote Eu entendo chamar de marrenta Que tu não entende a postura do homem Acontece que eu ando focado Sem olhar pro lado, só penso no bone É que meus manos ainda tão na esquina É que o dinheiro levanta autoestima Vaidade tá sempre envolvida Barril, deixa o corte na risca Oi, oi, reflexo de bolinha Oi, oi, vou fuder essa bandida Qual foi? Solta a minha camisa Saco, oi no meu pente de trinta Sinto a minha vez O que é 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 o que é?